Bom dia, companheiros, companheiras. Eu gostaria de solicitar aos nobres deputados que pudesse me permitir, votando inclusive contra a manutenção desse despacho denegatório, me dando oportunidade assim para que a gente possa discutir e debater um pouco mais esse projeto. Como bem disse o nosso nobre presidente, esse projeto tem um grande alcance em defesa não só dos interesses dos trabalhadores, mas sem sombra de dúvida também ao Estado, tendo em vista de que muitas empresas que prestam serviço ao Estado, muitas das vezes elas acabam antes mesmo de terminar o contrato, muitas das vezes sai fora e muitas das vezes deixa os trabalhadores sem os seus direitos, principalmente de verbas recisórias. Então acaba o Estado tendo que pagar duas vezes. E esse projeto, na realidade, impede que isso aconteça. Por quê? A partir do momento que essa empresa ganha um contrato de licitação, ela é obrigada a abrir uma conta específica para que mensalmente as empresas façam esse depósito referente a essas verbas recisórias. Portanto, se essa empresa der calote aos trabalhadores ou não terminar esse contrato, ela fica obrigada a deixar esse dinheiro separado para poder pagar as verbas recisórias dos trabalhadores e, portanto, os trabalhadores não ficarem sem receber. E, tampouco, também o Estado ter que pagar duas vezes. Então, eu tenho uma convicção muito grande de que, a exemplo de que outros Estados também já foram aprovados esse projeto, a gente também faça a mesma coisa. Mas a gente gostaria de pedir a compreensão dos nobres deputados para que me permita esse projeto dar sequência nesta Casa. Muito obrigado, deputado Clário. Só dizer que o PDT vai acompanhar a solicitação de V. Exª e vai encaminhar para que a votação seja para derrubar o parecer. Obrigado, deputado Euclério. Deputado, obrigado, presidente.